Deixa eu lhe explicar aqui para quem o senhor serve o Takaká. Aqui temos diversas personalidades políticas do Amazonas e aí o senhor pode apontar qual é a cuia do Takaká que o senhor vai servir para essa personalidade. Você pode servir ou não. E se eu preparar o Takaká, eu servir para todo mundo. Deixa que eu pego, deixa que eu pego para o senhor. E vou mostrar aqui, já mostrando para o senhor, que aí... Você escolhe o nome? Escolhe o nome. Deixa eu mostrar aqui para a câmera. Para quem o senhor serve ou não o Takaká. Só me dirije a câmera, por gentileza. Câmera 3, perdão, aqui. Você escolhe o nome, para quem você serve. Eu serviria para muitas pessoas, né? Mas a gente, eu vejo que é fundamental você trabalhar a questão dos artistas amazonenses. Eu serviria, vocês vão se surpreender, mas tem um amigo meu que está na situação... Os artistas estão em situações difíceis. Eu serviria hoje o Takaká para a Lucinha Cabral. Perfeito. Pode mais uma cuia aqui. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui para o senhor. Só faz apontar aqui. Só faz apontar? Isso. Aqui, ó. E aí caiu aqui. Cadê? Senadores do Amazonas. O senhor serviria o Takaká ou não serviria para os senadores do Amazonas? Pelo trabalho na Covid-19, eu serviria para o Omar Aziz. Os demais, se vocês pagarem o Takaká, eu sirvo. Mas o Omar, na defesa da questão da CPI do Covidão, o Omar mereceu sim que a gente lhe servisse um Takaká. O senhor pode mais... Deixa eu pegar aqui. Deixa eu que eu pego. O senhor serviria o Takaká para Lula? Serviria e tomaria com ele. O presidente Lula hoje é o agregador das esquerdas. É o que tem o projeto mais aberto. É o projeto mais amplo para a sociedade. O presidente Lula não está dando alcatra para militar, não está dando viagra para militar, não está dando creme de número personal para militar para o exame da próstata. O presidente Lula, bem ou mal, admite o Brasil para o Brasil, não para as suas seitas, não para os seus segmentos, não para os seus setores, não privilegia ninguém. Tem muitas coisas a ser debatidas, Walter? Tem muitas coisas a ser debatidas? Tem. Tem muita coisa a ser errada. É muita coisa errada a ser corrigida. Ninguém fala aqui da perfeição. Mas eu creio o seguinte, que o presidente Lula hoje merece o Takaká, que eu lhe sirvo o Takaká e se ele quiser eu vou tomar com ele. Mais uma cuia, vamos ver. Para quem só serve o Takaká, deixa eu pegar aqui. Ok. Eu doido para descobrir o negócio antes. Deputados federais do Amazonas. O senhor serviria o Takaká para os deputados federais do Amazonas? Não tem ninguém relevante hoje. Não tem ninguém relevante hoje. Eles estão numa média boa ali. Mas chamar para tomar um Takaká como serviu o Takaká, não. Não estou aqui com nenhum demérito. Eu não venho aqui falar mal de pessoas. Mas a gente tem algumas coisas para ser resolvidas a tipo de Amazonas. A minha cidade não tem nada, deveria ter emendas parlamentares. Tem, mas não significa nada. O Amazonas, Walter Frota, não produz o alimento que come. Por que não produz? Porque falta o deputado federal cavar recursos, criar projetos para desenvolver esse Estado. Eu quero falar do Amazonas como um todo. Por exemplo, a segurança pública no Amazonas inteira. Já que o assunto é Amazonas, nós precisamos criar os pós de segurança pública, os pós de desenvolvimento no Estado. O governador, coitado, o governador do Amazonas é um estranho no ninho. Precisaria de uma Câmara Federal forte para poder desenvolver segurança no Estado, agricultura no Estado, criar de fato um Estado potente. Vamos lá. Tem mais coisas aqui. Todas elas? Todas elas. Opa, eu vou ficar muito tempo aqui. Aqui nós temos o... Deixa eu só arrumar aqui. Governador Wilson Lima. De forma nenhuma. De forma nenhuma. O que aconteceu no Amazonas, em Manaus, na época da Covid, ele está preso. Manaus foi a incubadora da morte. Nós fomos afetados por falta de oxigênio nos hospitais. Esse cara me dá ascos. O governador me dá ascos. Eu sou professor de gestão pública. Eu não admito que a minha cidade tenha morrido de gente feito moscas, porque esse governador não teve capacidade de fazer planejamento para a saúde pública. Foi na segunda cepa, Walter. Não foi na primeira. Teve um ano para esse cara planejar a compra de um insumo. O que esse rapaz faz aí? Cadê o judiciário? Ele tem que ser levado para o tribunal de raia. O que aconteceu aqui foi análogo ao crime de guerra. Tem que ser processado e julgado por isso. Volta morrendo pessoas inocentes. O cara... Se você visse o que eu vi, ou visse o que eu vi, vindo das UTIs, você estaria mais revoltado do que eu. Eu não admito que um pai de família que ganha bem, deixe um filho morrer por falta de leite. O Amazonas é rico, dá para faltar tudo, menos insumo básico, que vai para a lei do cara, uma doença que é respiratória. Tem que estar preso o governador, rapaz. Esse cara não merece nenhum tipo de respeito meu. Só se for o Takaká envenenado. O Wilson Lima não respeita o Amazonas, não tem condições intelectuais e morais para estar aí. Vamos lá, escolha. É um criminoso. Esse aqui, né? Deixa eu mostrar aqui. E eu respondo pelo que eu falo. Esse que é nada, porque eu sei o que eu estou falando. Aqui, ó. Vamos lá. O senhor serviria o Takaká para Roberto Cidade? Não. 30 segundos para o senhor responder. Nossa senhora. Não, não serviria para o Roberto. O Roberto ainda está muito jovem. Ainda está muito verde para isso. Eu respeito o Roberto como deputado federal, estadual, perdão, lá na Casa Legislativa, mas ainda não está. Ok. Desculpa por ter me exaltado. O senhor tem agora um minuto para as suas considerações finais aqui direto para o telespectador. Aqui na 4. Aqui na 4. Gente, é um prazer estar aqui com vocês sempre. Eu espero que vocês de casa perdoem alguns excessos. Mas avalie o pessoal. Avalie o pessoal. Avalie todos os candidatos. Avalie o Tomás Barbosa, a Natália. Avalie também o Marcelo. Avalie a esquerda e a direita. E veja a escolha. Eu não quero lhe pressionar a escolher. Mas eu quero que você tenha o melhor para a sua cidade. E eu, Tomás Barbosa, falo que as esquerdas precisam conversar, precisam se unir para a gente poder chegar ao denominador comum. Vamos trabalhar a união da cidade, seja lá de que forma for, para que ela fique melhor depois da eleição. Conto com o seu apoio. Muito obrigado. Obrigado a cada um de vocês. TV Norte, hashtag Seja Norte. Tomás Barbosa. Um abraço a todos. O senhor ainda tem tempo. Eu tenho tempo? 20 segundos. Eu quero aproveitar para dizer o seguinte a vocês. Quando vocês percebem o pessoal com dois candidatos, três pré-candidatos nas ruas, não quer dizer que esteja desunido. Quando você vê o pessoal dizendo que não conversa e tal, não quer dizer desunião das esquerdas. A gente está afim de debater. Vamos debater, debater com o protagonismo. Eu coloco meu nome para a cidade, coloco para a sua avaliação, comente nas redes sociais. A gente está disposto a trazer o melhor para a cidade de Manaus. Tem tempo projeto, programa, tem tempo para apresentar. Acabou o tempo, pré-candidato. Muito obrigada e boa sorte aí. Muito obrigado, Samira, obrigado. TV Norte, muito obrigado. É isso. Norte, eleições. Tiozão.